Evangelho do dia, 6 de março, Lucas 6, 36 a 38. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que os ardes para os outros servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Lucas 2, 19 Nosso Pai é misericordioso e nós também, como seus filhos, também devemos ser. Jesus ensina-nos como praticar a misericórdia com duas negações, depois com duas afirmações. Negações Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Afirmações Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Ser misericordioso é ser generoso no perdão aos nossos irmãos. É também buscar se colocar no lugar do outro, não julgando, mas tendo compaixão com suas dores e com a graça do Pai, ajudar nos sofrimentos e dificuldades. Quantas vezes caímos no pecado e ofendemos a Deus, corremos o risco de perder a confiança e a esperança. Por isso precisamos ser purificados com o arrependimento sincero e a oração. A experiência do amor misericordioso de Deus em nós suscita um forte desejo de correspondência que pela humildade e a confiança revela a imensidão do seu amor por nós que se reflete também na convivência fraterna com nossos irmãos. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18 Senhor Jesus, Tu que és manso e humilde de coração, fonte de toda misericórdia, vem em nosso auxílio, em nossas fraquezas, quando julgamos e não perdoamos nossos irmãos. Vem, Senhor, dai-nos a graça de permanecer no Teu amor para sermos generosos na doação de nossos talentos, dons, bens, partilhando humildemente com solidariedade e fraternidade o que somos e temos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muitas vezes não somos capazes de perdoar, por isso mais de uma vez Te pedimos, dai-nos a graça do perdão sincero, para também assim sentirmo-nos perdoados por Ti, como nos ensinastes na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai. Amém.